É meu amigo, pode preparar o bolso, tá mais caro passar por uma rodovia federal em Goiás, bem mais caro, e aí não tem jeito. Mais um gasto, mais indignação. Isso é o verdadeiro assalto, tinha que acabar com isso. Os novos valores dos pedágios de quatro cidades goianas começaram a valer neste domingo. Em Goianápolis, essa motorista teve que pedir dinheiro emprestado para o condutor de trás, porque não tinha o valor total da nova tarifa. Tive que pegar para transferir para ele por fim. Então fique atento, os reajustes de mais de 100% são nos pedágios de Goianápolis e Alexânia, que são as principais ligações de Goiânia à Brasília, além de professor Jamil e Itumbiara. E aí ficou assim. Em Goianápolis, o motociclista, que pagava R$ 1,10, agora vai pagar R$ 2,55. O motorista de carro vai pagar R$ 5,10 e o caminhoneiro vai pagar R$ 10,20. Em Alexânia, a taxa da moto passou de R$ 1,50 para R$ 3,45. O carro passou de R$ 3,00 para R$ 6,90 e a taxa de caminhão passou de R$ 6,40 para R$ 13,80. Em Professor Jamil, o motociclista, que pagava R$ 1,60, vai desembolsar agora R$ 3,70. O motorista de carro vai pagar R$ 7,40 na nova tarifa e o caminhoneiro vai pagar R$ 14,80. Em Itumbiara, que teve o maior aumento, o motociclista, que pagava R$ 1,95, agora vai ter que pagar R$ 4,50. A tarifa do carro passou de R$ 3,90 para R$ 9,00. E a tarifa do caminhão passou de R$ 7,80 para R$ 18,00. A Triunfo Concebra já devolveu a concessão das rodovias federais que cortam Goiás, mas assinou um termo aditivo e vai permanecer na administração das BR-153 e 060 por mais 20 meses. Até lá, ela pode fazer esses reajustes. A alegação para aumentar a taxa paga pelo motorista que passa por aqui é para custear as obras, a manutenção das rodovias e repor as perdas inflacionárias. Neste período do aditivo, o poder concedente autoriza um complemento tarifário que ele ficará no patamar intermediário entre a concessão da BR-163 e da BR-040 a fim de que possa retomar a qualidade dos serviços prestados. É, mas para quem passa horas, dias viajando, transportando carga pesada, o valor não condiz com as condições das rodovias. Se pelo menos a estrada fosse compatível com o valor do pedágio, a gente ainda, vamos dizer assim, que se conformaria. Mas não tem como se conformar, porque não tem estrada e o pedágio caro. A rodovia não está valendo nada. Não sei onde é que eles estão colocando o dinheiro dessa rodovia, na verdade. Não só os caminhoneiros, mas a maioria dos motoristas reclama da situação das estradas administradas pela Triunfo com Sebra desde 2014. Com certeza não está valendo a pena, é muito caro. Deu aumentar mais de 100% e a estrada desse jeito aí, tinha que era baixar, não era aumentar, né? Somos contra pagar o pedágio, nós somos contra não ter condição de rodar. E se fosse só o aumento do pedágio, a gente até dava um jeito, né? Mas está caro viver. A gente, além do combustível tão alto, ainda tem que pagar um pedágio assim, que queira ou não queira, vai onerando no custo, né? No mês. Com esse incremento na receita, a Triunfo deve manter todas as obras que estão em andamento. Inclusive a da BR-153, em Aparecida de Goiânia, onde uma cratera se abriu. Já são quatro meses de reparos e um trecho interditado.